E aí, galera, beleza? Ô, Nicos, você fez a minha intro aqui? Coisa zoada, velho. Vamos lá, dois grandes... Grandes! Too big stick, os caras aí gostam daquele... Dois grandes gravetos? Oxe, aquele graveto grande, sério, é aquele graveto duplo? Que loucura, hein? Não, 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 é dois. Eita, porra! Que isso, rapaz? Minha, nossa, eita! Eita, porra! Você viu, velho? O cara tá completamente louco, rapaz. Ah, é o senhor... Quem que tava falando? Eu não vi quem tava falando. Quem tava falando, hein, Mike? Eu não sei quem que é, velho. O cara... O cara tá insano, velho. Falou! Ah, tá beleza, hein? Vocês vão dentro do que vocês vão, velho? Eu vou adiante. Eu tô dizendo torno, hein? Putz, perca, eu nem sei. Ah, por que você não chora, velho? Ah, olha o choro aí, já começou, velho. Ah, o choro... Aí mostra que você é o bonzão, velho. Mostra, hein? Vamos lá, gente. Chora, tibre, velho. Ah, chora? Bora, corrida aqui no Forte Zancuso. Que GTA Big Stick. Nossa senhora. Sério? Que Big Stick? E aí, a buzina do cara é diferente, hein? Eu vi isso, hein? Eita! Uou! Fui! Rapaz! Falou! Falou, hein? Ó, o Entity Leader aqui, ó. O Entity Alpha aqui na frente. Ah, que Entity Alpha, rapaz? Sai fora. Ih, ó, com o vácuo e a ajudinha, vamos pegar aqui, né, velho? Armas disponíveis. Ah, com certeza, a arma tá... Ah, eu não vou explodir ninguém. Quero nem saber. Eu vou explodir geral, velho. Não, 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 não. Sai fora, velho. Ah, já me rodaram aqui, velho. O cara falando alô, velho. Porra é? Alô, alô, Marciano. Oi? Caraca, velho. Sobe no Stick, Mike. Vai, Nicolas. Vai, Nicolas. Eita! Ah, o Nicolas tá roubando o Nitro meu. Ah, deixa um pra mim, Nicolas. Mas é um vacilo mesmo, velho. Nossa. O Guri tá insano, velho. Que loucura. Ah, esse Nicolas aí me roubou tudo aqui, os Sticks aqui, velho. Vai fora. Ah, chora, velho. O que eu quero mais é que você chore. Mentira, amor. O seu pouso ali é tão bonito. Não, para, Nicolas, para. Você pilota até. Você roubou os meus Nitros ali, velho. Você não deixou nenhum para mim. Desculpe. Foi sem querer. Ih, que morreu. Ih. Que isso, velho? Eu matei o quê, velho? What the fuck? Ih, assassino. 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 Eu explodi o Vitor. Eu não fiz nada, velho. Que loucura. Ah, por que essa câmera tá assim, mano? Pior que a câmera tá bem zoada, velho. Pior que ela... Olha os Sticks gigantão, gente. É, quando eu zoa isso aqui, ah, não sei. Ah, sai fora, velho. Ah, sai fora. Olha o cara quer fazer vídeo de cinco minutos, gente. Que isso? Ah, o cara, o cara, o cara. Quero ganhar. Caraca, que salto foi esse? Tá, eu fiz logo. Que cuzão, velho. Nossa, você tá fodido, cara. Nossa. Que que tá acontecendo, gente? Que que tá fazendo? Ah, esse Henrique aqui, velho. Eu vou explodir ele, véi. Ah, o cara sinto. Ag Truck tá sangue no zóio, velho. Sangue no zóio. O cara se revoltou, cara. Não, deixa ele... Olha lá o vacilão. Ah, não vou precisar... Ah, sai fora. Voltar aí pra pista, que eu vou te caçar agora, rapaz. Para, não vale a pena. Mentira, mano. Sério? Não vale a pena. Eu vou caçar você, velho. é eu tenho segundo aqui não não falo como se esse é o tal do ano a eu quero mais um carro é o pedro mas o que é 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 porque o que é 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 o nome é esse porque que o meu nome é esse é o que é o nome do lado eu nunca vou entender o porquê que ele tem cara de polícia tem cara de polícia é sério de polícia a linha reta eu não posso errar um abraço rapaz que jantar explodiu de novo ele caraca polícia não nossa sai de mim os criminosos aí gente pode pegar eles aí na hora tá certo aquele pouso e isso aquele jeito assim o piloto aquele jeito piloto de boing aqui velho olha isso piloto é exatamente faz todo sentido né velho lá vai de novo de novo nosso carro caiu reto assim seco tá ligado seco né velho se ela folha seca assim folha seca de raiz né nicolás foi de novo essa câmera aqui me destrói aquela folha seca assim ó câmera destrói né câmera destrói né né essa aqui é pra mim matar velho eu caí certo e isso olha o bolso de novo nossa senhora velho eu tô saindo muito aqui no nitrado assim olha o cara tá chegando a gente corre dele com a montagem essa câmera aqui olha essa câmera aqui não é nada das melhores nem gente putz velho tem um cara na minha cola ali gente essa corrida assim ó esse é o tal do mula essa é aquela coisa boa né essa é essa é essa é velho essa é aquela corrida que todos gostam né se o cara ali em primeiro se o cara que tem primeiro de tipo essa é essa é aquela corrida que chega a quase 5 mil likes né gente olha os cara velho que eles explodiam aí ó querem prevalecer velho que merda galera o Alan tá quase hein Alan será que você vai me alcançar Alan se eu errar você me passa hein Alan ah para velho não tô aqui pra prejudicar ninguém velho olha o cara pressionando ó eu quero fazer minha corrida aqui e terminar meu vídeo aqui e divertir a galera velho só isso né é velho só diversão né ousadia e alegria né velho é isso aí já diria né velho já diria né velho ah não 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 tomara que ninguém ter colocado mina aqui velho aí é negativo hein aí é negativo rapaz vamos lá abriu a curva opa opa ô Nicolas deixa um nitro pra mim só um velho senão eu vou ter que te caçar hein você solta o bichão hein velho hum não deixou nenhum nitro ui travou velho não 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 sé vamos rapaz tem que tomar cuidado aqui caraca velho ah cai lá atrás velho sai nos olhos velho por causa da ausência de nitro eu caí lá atrás velho ó oxe sério sério velho agora o cara tá colado aqui velho só tem um tanto quanto errado só tem um tanto quanto errado velho ah o Nicolas não deixa nenhum nitro ai não trava cara não 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 sai fora cara ele caiu não 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 ah ferrou com a minha corrida mas é um vacilo mesmo velho o que aconteceu velho tava lá o cara aqui velho tava lá na ponta da parada aqui o cara me empurrou lá em cima velho pô aí é vai é moscada hein velho os três uns querem te derrubar e você tem que ficar lá né é velho tipo assim na vida tem pessoas que a gente derrubar né velho o negócio é você manter em pé né o negócio é você saber com certeza a decisão a decisão GTA cada vez mais real né velho olha cada vez mais real assim né velho fazendo a curvinha aqui ó ô Henrique você jogou suja hein não sei se foi você não sei ô louco eu assumi minha posição aqui ó coita todo falou que você é mais suja que pau de galinheiro velho louco eu não vou suja ah o Mike tava em primeiro esticulador olha isso ah meu vídeo vai durar mais que o dele pelo menos aqui ó encerra ai o teu amigo o Mike falou aí ó que é bom galera falou mentira deixa eu pego lá manhã ó foda eu que vou coordenar o ONC aqui velho ô gente eu quero um Osiris aqui no PS4 um Osiris sério nossa velho pra que essa grosseria velho grosseria é alegria olha o cara gente assim só na olha o cara gente só nas grosserias olha o carro do do Pedro Bazuca velho o cara tem um nome engraçado né Pedro Bazuca é igual aquele pinguim lá nego sabe aquele pinguim lá que o cara que nossa que eita olha o fogueteiro velho por isso que é Pedro Bazuca e esse é o tal do fogueteiro pior não cara você captou a piada hein velho você captou a piada eu captei velho assim ó peguei ela no ar assim ó ela veio no ar assim ó já era foi por pouco hein Mike foi por pouco hein olha olha quem foi a melhor volta vamos ver de quem foi a melhor volta não não eu não vi eu quero ver eu só queria te chamar de bonachão Mike porque me falaram que você não gosta não cara velho cara quer pra falecer velho cara quer pra falecer o cara quer pra falecer isso daí o clã oi 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 não é a terceira melhor volta é minha gente falou oi